Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui nesse vlog bem rapidinho com o Dingo e eu desejo boas festas! Que você e toda a sua família tenham um feliz natal e um ótimo ano novo repleto de coisas boas também! O ritmo do canal vai diminuir um pouco nessas semanas finais do ano mas claro que os vídeos não vão parar! Só que em vez de três vídeos por semana vão ser um ou dois mas em janeiro a gente já volta ao normal! Espero que vocês aproveitem ao máximo as férias de fim de ano se divirtam e joguem bastante e claro, continuem acompanhando e dando força para o canal! É isso aí galera! Muito obrigado mesmo a todos vocês sempre e até a próxima! Bom, e eu vou tentar entrar num server aqui teve um cara que me jogou para cima ali e a hora que eu conseguir um server, eu volto! Então galera, a gente finalmente conseguiu entrar num server vocês podem ler ali que o jogo vai começar em 60 segundos e a gente pode...